Aqui tem um bando de louco, louco forte em Corinthians! Fala Fiel, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, dia 17 de fevereiro de 2020. Eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 12 do nosso podcast Olheiro da Fiel, hoje com o News Semanal, trazendo pra você todas as notícias e novidades que movimentaram a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem também as nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas, o Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida para a Semana e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Lembrando só, Fiel, que estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast. Então se você ainda não seguiu a gente no spot ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perde tempo, vai lá, assim você é avisado assim que nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do Coringão. Iniciando com boa notícia, aliás, falar delas sempre tem sido boa notícia ultimamente, né? Iniciando com a notícia do jogo das nossas meninas, hashtag respeita as minas. Na quinta-feira passada, dia 13, as meninas do futebol feminino do Corinthians entraram em campo pela segunda rodada do Brasileirão e é claro que teve vitória delas. Já são incríveis 47 jogos de invencibilidade, uma marca absurda, recorde mundial e as meninas estão arregaçando. O Timão jogou em casa no Parque São Jorge às 20h30, 8h30 da noite e venceu o Havaí Kinderman pelo placar de 2x1. Os gols foram anotados pela Adriana e pela Vick Albuquerque. Agora o Corinthians ocupa a sétima colocação do Brasileiro, mas com um jogo a menos do que boa parte desses times aí que estão à frente. Então não se assuste com o sétimo lugar porque as meninas estão 100% no torneio. Dois jogos, duas vitórias. O próximo jogo que inclusive faz o time se igualar a esses que estão à frente, jogando as três partidas, acontece nessa segunda-feira mesmo, dia 17 hoje, às 20h30, novamente, 8h30 da noite, em casa contra o Aldax. E no futebol masculino teve majestoso no sábado, dia 15, clássico contra o São Paulo, no Orumbi. E já está no ar o episódio número 11 do nosso podcast, com o pós-jogo completo da partida. Confiram lá, no Spotify e no YouTube. Inclusive esse episódio aqui também, o número 11, com o News Semanal, está lá nas duas plataformas. Confere lá, fiel! Pois é, depois do jogo de quarta-feira da eliminação da Libertadores, rolou a notícia que o Pedrinho, que foi expulso com incríveis 28 minutos de jogo, que saiu chorando do estádio e no dia seguinte ficou trancado no quarto, ficou bem abalado. Foi possível sentir isso também no jogo de final de semana contra o São Paulo. Ele entrou e participou bem pouco da partida, pelas próprias condições do jogo, é claro, mas também deu para sentir ali um momento meio sem confiança dele. Para ser bem sincero, eu também cheguei ao Pedrinho em casa, assistindo a expulsão dele contra o Guarani. Eu fiquei bravo, mas a gente tem que dar um desconto, né? É um craque, é um jogador diferenciado, mas além disso, é um ser humano como todos nós, que erra, que falha e por cima é um moleque novo, né? Um menino aí. Então colocar nas costas dele o peso de uma eliminação como muita gente fez é algo que às vezes nem jogador experiente aguenta. Quem dirá? O menino, né? O moleque. Então vamos dar um desconto aí, um crédito. Doeu sim, tá doendo, mas tem que passar, não é legal da nossa parte, olhando o lado humano dele, fora o lado profissional de jogar bola e tudo mais, atacar o moleque assim. Então que o Pedrinho possa recuperar aí a confiança, ficar bem e voltar a dar alegria para a fiel enquanto ele vestir o nosso manto, né? Inclusive, voltar atrás ele não pode, mas jogar bem, voltar a jogar bem ele pode, né? Ajudar a gente aí no presente e no futuro. Então vamos pensar sim, para que dê tudo certo. Dessa forma, o único beneficiado disso tudo vai ser o nosso Coringão. Então vamos dar o nosso apoio aí e esperar uma volta por cima do nosso camisa 10 atual. Falando no tempo que ele vestia a nossa camisa, o Pedrinho deu uma entrevista nesse final de semana e disse que não está nada certo ainda com o Benfica, que ele só quer pensar aqui no Corinthians. Eu não tenho mais informações além do que a gente já passou aqui, que estava tudo certo sim. Então eu não posso cravar, mas eu acredito que ele esteja naturalmente se conversando para mudar o foco para o futebol e não ficar entrando nesses detalhes. Sendo que se ele realmente sair no meio da temporada, tem aí pelo menos mais quatro meses, um pouco mais, para ele atuar. E outro assunto que envolve essa negociação é a contratação do Johnny Gonzalez, né? O Corinthians apresentou oficialmente o colombiano numa entrevista na sexta-feira. Como nós já havíamos trazido aqui, ele acertou com o Timão, já treinou e já até estreou contra o São Paulo no sábado. Você pode conferir os detalhes de como foi a estreia dele lá no episódio 11 do podcast com o pós-jogo. O que a gente pode adiantar por aqui é que ele não foi bem na estreia como a gente esperava, mas vamos ver como vai ser a sequência dele aí no Corinthians. E na semana passada, o Corinthians avançou em negociação com o volante Ederson, que estava no Cruzeiro e rescindiu o contrato. Existe muito interesse do Timão no atleta, ele também tem interesse em jogar aqui no alvo e negro, então as partes tiveram conversas que caminharam bem. Alguns ajustes, principalmente em questão de valores, precisam ainda ser realizados, mas ao que tudo indica a gente deve ter novidades em breve. Ao contrário do que disse o Duírio na semana anterior, que o Timão já estava com o elenco fechado, o Corinthians ainda deve ter mais um reforço aí para apresentar futuramente. Eu particularmente não conheço o futebol dele tão bem, mas as resenhas dizem que ele joga bem de segundo volante, bom marcador, bom mordedor, com uma boa marcação e uma boa cobertura. Então vamos aguardar o desfecho dessa negociação e ver se, concretizada mesmo, como será a presença do Ederson nesse time do Corinthians. Uma única coisa que eu falo, que eu já adianto, é que ele deve ser reserva do Cantillo e do Camacho, e se ele não tiver uma boa saída de bola, se ele não jogar distribuindo bem o jogo, como fazem esses dois volantes titulares, ele vai ser só mais um jogador aí, que deve ser pouquíssimo aproveitado. Exemplo disso é o Gabriel, que é um bom jogador, raçudo, eu particularmente gosto dele, mas ele não tem uma saída de bola tão boa, tão precisa. As poucas vezes que ele jogou com o Thiago Nunes, ele não foi tão bem, justamente por isso que ele acabou ficando sobrecarregado. Então vamos aguardar o desfecho disso tudo, e se realmente se concretizar, vamos ver como vai ser a atuação, como vai ser o futebol do Ederson nesse time do Corinthians e do Thiago Nunes. E enquanto tem gente possivelmente chegando, tem gente confirmadamente saindo. O Corinthians acertou os detalhes da saída por empréstimo do Gustavo, pois é. O centroavante não vive uma boa fase no timão, ele entrou contra o Guarani e foi bem mal, foi muito criticado nas redes sociais, ele até desativou o Instagram por um tempo e ficou, pelo que as notícias trouxeram, bem chateado com os últimos resultados e com as últimas atuações dele mesmo no Corinthians. Aí juntando essa insatisfação dele, a insatisfação da torcida e o fato do Corinthians ter sido eliminado na Libertadores, o que faz naturalmente o time ter menos jogos na temporada e menor nesse estádio de um elenco tão grande, o Timão liberou ele para negociar a sua saída, para ele achar um time que fosse do interesse dele e esse time foi o Internacional. O Fortaleza se interessou também, mas ele preferiu ir para o Inter, então em breve os detalhes burocráticos devem ser definidos, ele já até se despediu nas redes sociais dos jogadores, dos companheiros do Corinthians, ele viajou para o Sul para assinar com o Inter, então ele em breve deve ser apresentado lá. E uma última notícia, e boa notícia, é que o Corinthians deve ter em breve o retorno do Ramiro. O Ramiro que vinha jogando muito bem no início da temporada, ele acabou se lesionando infelizmente, ele deve voltar logo para o Timão, ele está quase recuperado de uma lesão que teve lá naquele jogo contra a Ponte Preta no Paulista. Porém, ainda acredita-se que ele volte somente na próxima semana, talvez disponível para o jogo contra o Santo André, que acontece no dia 26, que é, não essa quarta-feira agora, a outra, ou então ele só vai voltar no jogo contra o Novo Horizontino, que é no dia 7 de março, só no próximo mês. E é isso aí, Fiel, esse é o News Semanal do Olheiro da Fiel, está no ar episódio 11 também do podcast, trazendo o pós-jogo do Clássico Majestoso, confere lá como foi, com todos os detalhes. Na sequência aqui desse podcast, nós vamos ter o episódio número 13, com o novo quadro nosso aqui, quadro Papo Reto, trazendo essa semana a pauta, quais jogadores serão úteis ao Corinthians na temporada? Aproveitando aí essas puxadas de negociação, entrada e saída de jogadores, nós vamos trazer essa pauta aí para você estar discutindo com a gente, para a gente ouvir a sua opinião também. Lá você vai poder fazer a sua escalação ideal do Corinthians, falar aos jogadores que você acha que vão ou não ajudar no ano, e muito mais. Então não perca, em breve, vamos estar trazendo aí o Papo Reto, e logo na sequência o episódio 14, com o pré-jogo da próxima rodada do Paulistão, que é jogo fora de casa contra o Água Santa, no sábado, dia 22. Antes do jogo a gente vai ter o podcast do pré-jogo como sempre, então não perca. Tem também enquete rolando no Twitter, tem o palpitômetro com os palpites dos próximos jogos, e o Top Fiel com as postas da Fiel Torcida para a semana. Sigam lá, arroba Olheiro da Fiel no Twitter para participar das enquetes, e sigam a gente também em todas as redes sociais para acompanhar tudo isso e muito mais. Facebook, Instagram e Twitter, sempre arroba Olheiro da Fiel. E também o podcast está no Spotify e no YouTube para você acompanhar sempre os nossos novos episódios. Se inscreve lá no YouTube, segue a gente lá no Spotify para ser sempre notificado. Semana que vem tem mais Fiel, mais News Semanaus para vocês, para você conferir todas as notícias e as novidades que movimentam o staff do nosso Coringão. Fiquem ligados aí e não percam nada. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians! Vamos, vamos para a biciar! Esse jogo, esse lugar!